A paz do Senhor meus queridos, mais uma vez a irmã Ione Miranda aqui está e hoje para compartilhar com vocês um assunto muito importante e muito delicado, por isso eu já gostaria de lhe fazer um convite, ficar comigo e assistir esse vídeo até o final, porque lá no final eu vou relatar algo que você vai entender, a importância de você ter ficado comigo e assistir esse vídeo até o final. Meus queridos, de 1 a cada 10 nascidos, uma criança vai nascer com AMI e hoje eu gostaria de apresentar para vocês a história de uma criança linda, a história da Laura. A Laura é uma criança de 1 ano e 3 meses que foi diagnosticada com AMI e o que significa a sigla AMI? Significa atrofia muscular espinhal do tipo 1, isso mesmo, a Laura foi diagnosticada com o grau mais grave da doença. Essa doença ela é degenerativa e mortal, ela tira as principais funções de uma criança, como andar, falar, comer, respirar e por último a vida. A estimativa de vida de uma criança com AMI é apenas 3 anos e o custo dessa medicação ela é muito alta. Ela custa um pouquinho mais que 2 milhões de dólares. Convertidos, 12 milhões de reais. Ela chama Zongesma, é fabricada nos Estados Unidos e ainda não é fornecida pelo SUS. O que essa medicação Zongesma vai fazer na vida da Laurinha? Ela vai promover a substituição do gene defeituoso por um gene saudável. Ele vai levar esse gene até as células, não só no sistema nervoso, mas em todos os outros órgãos e fazer essa substituição saudável. Por isso, meus queridos, estamos numa corrida contra o tempo, por isso que estamos numa corrente solidária para ajudar a vida da Laura. E como é que você pode ajudar? Você pode ajudar a Laura sim. Você pode se tornar um padrinho dela e fazendo um depósito no número das contas, qualquer uma delas que eu vou deixar aqui, você pode fazer um depósito, se tornar padrinho, você pode fazer uma doação e você também pode se tornar um voluntário e ajudar a espalhar a história da Laura para o máximo de pessoas que você conseguir. Meus queridos, você pode, no final desse vídeo, abrir a sua lista do WhatsApp e enviar esse vídeo para duas pessoas e lá deixa a seguinte mensagem, para que as pessoas enviem para mais duas pessoas. Você já parou para pensar que se de duas em duas pessoas forem alcançadas, quantas pessoas irão conhecer a história da Laura e quantas pessoas poderão ajudá-la? Eu gostaria muito que vocês pensassem como se a Laura fossem a filha de vocês, porque quem tem ame, tem pressa. Meus queridos, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês, que o Senhor Jesus visite a vida e o lar de cada um de vocês, que vocês possam ajudar a espalhar a história da Laura para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, que vocês puderem. Fica com Deus e que o Senhor abençoe a todos.